E aí, bumbum, 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 eu sou aqui quem fala o Dengoso e no vídeo de hoje a gente tá aqui com mais um vídeo de Fortnite, exatamente. E ontem a gente teve uma atualização que trouxe um novo modo pro Fortnite, o modo Festa Royale, que é um modo que é uma ilha cheia de desafios e também cheio de brincadeiras. E essa brincadeira que a gente vai tá fazendo hoje, como tá no título aí pra você, é a corrida de barco, mano. Então, sério, deixa aí o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque às 17 horas a gente vai ter uma corrida de quad a jato. Então, sério, eu espero muito o apoio de você, estamos postando dois vídeos todos os dias, então dá aquela moral lá, mano. E esse modo é novo, mano, então bora explorar ele ao máximo. E seguinte, vocês viram que essa skin maravilhosa do fofo chegou na loja. Caso você queira comprar ela e queira me apoiar, vem aqui na loja de itens, clica em apoia o criador, escreve o código Dengoso e clica em aceitar, mano. Assim você vai tá me apoiando. E como eu tô sempre mandando skin pra quem tá apoiando o código Dengoso, hoje eu vou vir aqui e vou dar a skin do fofo pra quem tá apoiando o código Dengoso. Então não esquece, apoia o código Dengoso. Bom, eu tô mandando a skin aqui pro Lipe Margiela, porque ele, mano, ele tá dando aquela moral e tá apoiando o código Dengoso direto. Então tá aqui, ó, mano, uma skin linda, que é a skin do fofo pra você. Muito obrigado por apoiar o código Dengoso, viu? Deixa aí embaixo nos comentários o seu nick e o seu nome, qual plataforma você joga, que com certeza eu vou tá mandando umas skins aí, mano. Tô mandando skin pra caramba, vocês viram que eu tô mandando muita skin boa. Mas então, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo que tá muito legal com a presença do Fartflix e do Bonny. Ai, 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 estamos aqui no Festa Royale, meus amigos, e eu tô aqui com o Maicão e também com o Bonny. Fala aí, Maicão, o que você tá achando desse hambúrguer aí? Meu Deus do céu, mano. Ai, fiesta, mano, olha só, gente, seguinte, hoje eu chamei o Bonny e também chamei o Drush, porque a gente vai fazer algumas brincadeiras que a gente tem aqui nesse grande e maravilhoso modo. Além disso, a gente vai tá usando essa skin nova que lançou ontem na loja, beleza? Que é uma skin incrível, toda fofa, né, mano? O nome dela é até fofo. E ela, ó, ela me lembra, sabe quem é, hein? O cara logo ali, ó. Aquele cara logo ali, ó. Ela me lembra o Cremozinho, não sei porquê. Ah! Ela me lembra um pouco. Ah, colorida e fofa. Ela é bem colorida e fofa, né, mano? Ela parece um sorvete. Enfim, olha, ó, seguinte, a gente tem várias coisas pra gente fazer aqui, mas como tá no título do vídeo de hoje, a gente tem uma coisa muito incrível, que é a corrida de barco, mano. Além da corrida de barco, a gente também tem a corrida de quadcra... Quadcast? Quad... Eu não sei. Quadjato. Quadjato, exatamente isso daí. E a gente pode ver de fazer também. Mas acho que o mais legal seria mesmo se a gente fizesse uma corrida de barco, mano. Então vamos primeiro por essa daqui de cima e depois a gente vai nessa daqui de baixo. Vai ser bem divertido. Vamos ver como é que vai ser, mano. E olha, eu tô amando. Eu juro pra vocês, sabe o que é estar amando Fortnite? Eu estou amando Fortnite. Eu achei incrível essa skin que lançou hoje. Eu achei incrível tudo isso aqui nesse modo, porque muita, mas muita coisa tá pra vir, mano. Isso daqui, tipo, eu acho que é só uma coisa, sabe? Olha esse palco, cara. Mano, as pessoas vão poder modificar, vão poder fazer tudo, tá ligado? E eu acredito muito bem, eu não mando teoria. Eu não sou o cara da teoria. Mas eu acho que pode ter uma reprise do show do Marshmallow aqui, mano. Com todo respeito, eu acho que pode ter uma reprise. Porque, mano, é o Marshmallow, né? E tem aqueles negócios lá dele. Vamos vir aqui no pier, gente, e vamos pegar um barco. Se vocês não sabem, né, mano, isso aqui é a corrida de barco do Peixoto. Então vamos vir aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem... Mano, eu não entendi. Ih, é só dois. Não, calma aí. Você só pode resgatar dois na hora aqui, ó. Resgata um. A gente pode pegar mais um, ó. Resgata dois. Pega, pega. Ó, vai pra frente. Conseguiu pegar aí, ó? Conseguiu, mano. Mano, eu achei incrível esse modo aqui, ó. Uma pergunta. Será que é pra lá, pra direita? Ou será que é pra cá, pra esquerda? Acho que é pra esquerda. Acho que é pra esquerda, hein? Eu também acho. Tem um negócio de melhor volta, no caso, né? Vocês sabem disso. Tem aquela parada de melhor volta. Então a gente vai ter uma disputa entre a gente, mas a gente também tem que contar o nosso tempo, tá ligado? Então, vamos lá. Todos prontos? Prontos. Preparar, apontar, já. Bora lá, meus amigos. Eita, caramba. Nossa, tem os nanézinhos. Nossa, mano. Isso aqui é difícil. Nossa, é bem confuso. Isso aqui é difícil. Ai, ai, ai. Eu tô capotando. Eu tô capotando, mano. Peguei, peguei. Calma lá. Calma lá. Nossa, eu vou passar reto. Que bom, que bom. Olha, eu tô gostando dessa coelhinha de barca aqui, hein? Tô gostando dessa coelhinha de barca, hein? Caramba, calma. Pra onde será que vai? Eita. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, ó. Eu acho que é pra cá, mano. Eu não vou saber muito bem o que é, não. Tô perdido. Eu tô indo num lugar aqui, mas eu não sei qual que é a direção, tá ligado? Não, eu não gostei. Tem nenhum pra mim. Eu tô achando maneiro. Acho que eu tô conseguindo. Calma lá que eu também acho que eu tô conseguindo. Vocês estão em quantos pontos? Eu tô com nove. Eu não sei, sumiu pra mim. Eu tô com nove também. Sumiu pra você? Como que sumiu? Eu tô conseguindo todas, mano. Mano, então, eu tô conseguindo todas também aqui, ó. Mas o detalhe é que tem uma aqui que tá me intrigando, ó. Essa aqui, ó. Consegui, beleza, mano. Consegui, consegui, consegui. Agora bora que bora, mano. Gostei pra caramba disso daqui. Eu achei maneiro. Que rapaziada, mano. Seguinte, se você tá gostando dessa corrida aqui de barco... Eita, eu acho que acabou a corrida de barco aqui pra mim. Eu acho que acabou a corrida de barco aqui pra mim. É, eu fiquei preso. Eu não consegui o final. Eu fiquei preso no navio. É, ela acabou. Mas eu consegui pegar 13, tá ligado? Foi uma parada bem... Olha aqui. Bem rápida, mano. Bom, o que a gente pode fazer aqui é tentar mais uma vez. Acredito, então, eu, que o Bonnie ganhou essa primeira, beleza? Mas bora lá de novo. Vamos lá na próxima. E vamos fazer, tipo, uma melhor de três. E aí depois a gente vai pra outra pista, tá ligado? Gente, rapaziada, a gente já pegou aqui os barcos, beleza? E bora começar de novo. Vamos ver como é que vai ser. 3, 2, 1. E vamos lá. Começou isso daqui, mano. Olha, dessa vez eu tô sendo um pouquinho mais inteligente, acredito eu. Olha. Ih, passaram por cima de mim, velho. Passei por cima. Aí, tá, caramba. Aí vocês tão me empurrando, hein? Aí vocês tão me empurrando, hein? Calma lá. Isso aqui tá indo bem. A gente tá indo bem. A gente tá indo bem pra caramba. E, mano, calma. Aqui, ó. Agora repara no fluxo aqui, hein? Não é ali pra direita, é pra cá, ó. Vira aqui. Deixa eu ver, então. Caramba. Olha. Aí a gente vai voltar ainda. Calma lá. A gente vai voltar aqui na rampa, ó. Ah, aham. Entendi. Da hora, da hora. Eita, passei. Olha que ultrapassagem linda. Meu Deus do céu. É? Vamos ver, então. Meu Deus. Eu não peguei. Ah, eu saí da corrida. Meu Deus, que ultrapassagem linda, mano. Saí da corrida, mano. Nossa senhora. Mano, é meio... Eu não vou falar que tá bugado. O detalhe aqui, né? Ai. Te prendi. Te prendi. Vai lá, vai lá. Não prende o barco do navio, não. Tem um maluco aqui. Não, filho da bó. Ai, me atrapalhou. Não, mano. O cara me atrapalhou, mano. Não acredito nisso. O cara salvou a minha corrida. Ah lá, ele acabou entrando aqui agora na minha... Ah, não, mano. O cara atrapalhou a minha corrida. Ah, não. Ah, não. Aí o cara foi vacilão demais. Quase, quase que eu consegui. Eu peguei 14 e vocês... Pegamos 16. Quer dizer, eu peguei 16. Mano, se vocês clicaram no botão direito, mano... Dá um FOB maior, ó. Olha aí. Verdade, eu não sabia disso. Bem legal, gostei. Mas é, acho que o Pony ganhou essa daqui. Vamos então agora pra outra... Que vai ser... Aquela lá de baixo. Ah, lá de baixo. Eu acho que vai mexer em algumas coisas aqui desse esqueleto. Vai ser bem interessante. Vamos lá, então. Rapaziada, pega a visão, mano. Olha como tá isso daqui por trás, né? Olha como ficou por trás essa parada toda. Tem uma musicona, tem tudo, mano. Sério, incrível. E de noite fica mais lindo ainda, né? De noite fica a coisa mais linda que tem. E lembrando, hoje mesmo a gente vai ter um vídeo... Que vai ser uma corrida de quadcast junto comigo com o Boney... E também com o Drush. Vai ser bem legal. Gente, seguinte, olha só. Vamos começar isso daqui logo, não tem problema. Vamos lá, a gente vai começar aqui, ó. Tem a cabeça do... Ai, caramba! Olha, novo ponto de referência. Caramba. Uou, uou, calma lá que apareceu um aqui do nada. Apareceu um aqui do lado. Para! Você me capotou. Não acredito que você me capotou, mano. Não acredito que você me capotou. Meu Deus, eu tô em último. Eu vou ganhar essa daqui. Não, você não vai, não. Olha que lugar bonito. Eu tô chegando. É um lugar muito bonito, mano. Que lugar bonito esse daqui mesmo, hein? Calma lá. Nossa! Caramba! Nossa, eu peguei no barco. Nossa, não peguei no barco, mano. Mandei muito bem. Caramba, eu tô adorando essa corrida, cara. Calma. Não, não. Não, Drush. Não! Não, Drush venceu essa, mano. Você não acredita que o Drush venceu essa? Falta um pouco ainda, eu acho. Eita, tem mais um pouco aqui, ó. Consegui um rank D, mas... Vai, 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 mais uma. Mais uma, mais uma. Vamos, vamos, vamos. Mas tem uma parada aqui, vamos lá. Eita, tem outra corrida. É outra corrida essa daqui? Ó, tem uma rampa pra lá, ó. Eu acho que é uma corrida que a gente acabou desbloqueando, tá ligado? Achei da hora isso daqui. Calma, calma. Bora lá, bora lá, mano. Ah, não. Os caras nadando aqui, não. Agora é o final. Ah, não, tem essa última rampa aqui. Eu acho que eu perdi aquele ali, mano. Eu acho que eu perdi aquele ali, de verdade. Mas, ok. Não, tem mais uma rampa lá, é muito grande. Tem muita coisa, mano. Isso daqui é grande, isso daqui é grande pra caramba. Olha lá, linha de chegada. Então, aquela hora lá tinha aparecido uma linha de chegada pra mim também. Chegando. Calma, eu vou ganhar no Boa, não! Não, não vai, não. Mano, por uns dois segundos eu não ganho dele. Eu consegui rankear nessa daqui, mano. Que incrível. Que rank B. Mano, tem, tipo, uma ida e volta, cara. Muito legal, muito legal. Muito legal mesmo, mano. Muito maneiro. Vamos mais uma nisso daqui? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Gente, gente, calma lá, calma lá. Vocês estão vendo que esse barco tá dando óleo? Vocês estão vendo que tá vazando óleo? Pois é. Tá vazando óleo? Muito óleo. Isso aqui, eu não sabia que era assim. Sugestivo, hein? Não sabia que era assim. E olha só, eu tive uma ideia. Deixa eu saber uma coisa aqui, ó. Deixa eu saber de uma coisa aqui. Deixa eu... Olha, que legal. Bullying com seus amigos. Não, pô. É que eu tô fazendo uma coisa aqui legal, pô. Tô grudando aqui na cabeça dele, ó. Eu grudei na sua cara. Ai, mano. Eu vou grudar na cabeça dele, ó. Eita, caramba, mano. Eu gostei. Nossa, bugou muito em ti. Vamos aqui agora pra mais uma corrida de barco. Vamos ver como é que vai ser. Gente, já estamos aqui prontinho, né? Então, bora começar? Bora começar? Let's go. 3, 2, 1 e vai. Bora que bora, mano. Olha, eu acho que não foi uma boa eu ter ativado agora assim, não. Eu também. Eu fiquei meio... Agora eu fiquei meio mal, sabe? Eita. Uhul. Caramba, o Drush tá muito lá na frente, mano. Ah, não. Nossa, eu saí batendo em tudo, cara. Nossa, calma. A gente bateu bastante coisa aqui mesmo. Nossa, eu não peguei esse. Não peguei esse, mano. Eu vou pra baixo da água com o barco. Eu não peguei esse, mano. Caramba, você mergulhou? Ah, não. Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é difícil. Ah, esse errou. Ih, Drush. Agora já era pra você. Ah, Drush. Eita, caramba, Drush. Aê. Conseguiu. Conseguiu ainda. Mano, que isso, cara. Cara, sortudo é outra coisa, né? Deixei o mestre da rampa. Ele é sortudo, sortudo, sortudo. Mas vamos ter que voltar também de novo, hein? Ah, não. Ah, não, Drush. Ah, não. Ah, não. Tá, eu não consegui pegar aquele ali de baixo, tá? Muito obrigado vocês que me ajudaram. Eu não consigo funcionar nesse daí agora. Ah, não. Funcionou. Funcionou sim. Funcionou sim. Bora que bora. Tô indo agora. Tô indo agora, mano. O detalhe é que é legal que a gente pode atrapalhar um ou outro, né? A gente ia ver por tempo, só que o detalhe é que não tem como ver por tempo, né? No caso, é... Ui, o deleite passou por cima de mim. Mano, não tem como ver por tempo, infelizmente. Tem uma rapaziada ali que tá... Nossa, tá... Você viu? Eu vi. O pessoal tá curtindo a praia ali. É, tá curtindo a praia. Qual o sentido disso daqui, mano? Qual o sentido disso daqui? E beleza, mano. Esse aqui eu tô... Ai, eu tô mal pra caramba. Nossa, esse aqui eu fui péssimo. Esse aqui... Esse aqui foi péssimo, mano. Eu tive uma ideia. Vamos chegar aqui agora, então. Vou pro play de barco, cara. Vamos chegar aqui agora, então. Vamos lá. Vamos jogar o barco em cima dos outros? Vamos. Eu quero ver o que acontece, mano. Porque eu juro pra vocês, é um modo muito legal. Eita, estamos jogando já o quadriciclo lá, ó. Caramba! Nossa, o cara tá atropelando todo mundo. Vou lançar aqui nesse cara, hein? Eita, caramba. Vou atropelar isso aqui, ó. Vou atropelar isso aqui, ó. Vai, 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 vai. Eita, mano. Tadinho. Mano, engraçado ainda. A gente consegue atropelar. E aquele ditado, né, mano? Esse... O modo atualizou. É o modo novo que chegou. Eu espero que todo mundo curta. Eu acho que vai ser bem legal. Todo mundo vai curtir mesmo. E, mano, é que você pode pintar os outros, né? Vamos cair entre nós. Tipo, eu posso vir aqui, ó. Pintar os outros com essa arma de pintura, podemos dizer assim. Enfim, é muito divertido, mas é muito divertido mesmo. Vocês podem ver aqui, ó. Essa pessoa ali, ó. Deixa eu pintar. Eita, cara. Eu tentei pintar isso. Eu juro pra vocês que eu tentei. Olha aqui, ó. Olha que legal. A pessoa tá pintada, mano. Sério. É laranjaço. Muito bem feito, muito bem feito, mano. Eu adorei esse modo aqui. E caramba, o trunche. Qual foi, mano? Qual foi, mano? É que esse modo aqui não dá pra ninguém matar ninguém. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Eu achei bem, mas bem legal. Mas no próximo vídeo, rapaziada, a gente vai tá fazendo aqui, ó. A corridinha de quadcrash. Quadcast? Ai, caramba. Eu não sei como é que é o nome dele. É quadrá-jado, quadrá-jado, né? Ô, burro. Quadcast é um microfone. O cara é... Nossa senhora. Enfim, vamos lá, então. Que às 17 horas a gente vai ter esse videozinho maravilhoso de uma corrida de carros. Acredito que vai ser bem maneiro. A gente vai jogar todas aqui da ilha. A gente vai jogar todas aqui da ilha. A gente vai jogar todas aqui da ilha.